E aí, tudo bem com você? Aqui é Júlio Magaldi Jr. do blog Duanet.com. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você aqui algumas dicas para você divulgar o seu produto, a sua oferta de afiliado, mas como um profissional, utilizando o poder das redes sociais. Beleza? Então vamos começar aqui. Primeiro, vamos ilustrar, vamos mostrar, aliás, o que você não deve fazer. Então você, lógico, nunca deve fazer spam. Muitas vezes a gente fala isso, a gente ouve também muitas pessoas falarem, mas às vezes as pessoas fazem spam mesmo sem saber o que estão fazendo. Então o que é spam? Spam são mensagens indesejadas, é aquela coisa que ninguém gosta de ler. Por exemplo, nos grupos do Facebook, talvez você participe de grupos. E aí existem pessoas lá que vivem publicando ofertas. Conheça a nova dieta que vai te ajudar a emagrecer 5 quilos em 3 dias. Ou então um novo método ultra secreto para você ganhar dinheiro na internet. Resumindo, são esses tipos de postagem que realmente não agregam conteúdo nenhum ao grupo, ao que as pessoas realmente estão procurando ao fazerem parte daquele grupo no Facebook, por exemplo. São mensagens que ninguém gosta. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, vai trazer gente para a sua oferta. Não, isso gera o efeito contrário. Isso acaba afastando as pessoas. Então você, de jeito nenhum, deve fazer spam. Beleza? O que você não pode postar também? Então você não pode postar links que direcionam direto para a sua página de captura ou para a página de captura do produtor. E links que também direcionam direto para a página de vendas do produto, do produtor. Você deve sempre procurar postar links para artigos no seu blog, para conteúdo realmente relevante. Mas nós vamos ver isso aqui mais para frente com mais detalhes. Legal? Então, o que você precisa fazer para divulgar o seu produto de afiliado com qualidade? Vamos lá. Você tem que participar dos grupos de uma maneira mais ativa e você vai observar quais são as maiores dúvidas e os maiores problemas das pessoas que estão postando naquele grupo. Então você vai enumerar essas dúvidas e esses problemas e, a partir daí, você vai produzir um conteúdo de qualidade para realmente ajudar essas pessoas, respondendo as principais dúvidas dessas pessoas. Você sempre precisa ter em mente que o seu objetivo primeiro é ajudar realmente as pessoas. Então você vai postar ali naquele grupo dicas que visam ajudar as pessoas. Dessa maneira, você começa a ganhar um reconhecimento positivo das pessoas que participam destes grupos. Legal? Então vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui como é que você vai fazer o seu trabalho utilizando os grupos do Facebook. Deixa eu ajeitar aqui o mapa para ficar melhor da gente visualizar. Vamos lá. Abrir aqui. Então, o que você precisa fazer? Você vai usar a pesquisa do Facebook, certo? Aquele campo de pesquisa que fica no canto superior esquerdo da tela do Facebook. E ali você vai pesquisar por termos relacionados ao seu nicho. Por exemplo, se você estiver trabalhando no nicho de emagrecimento. Então você coloca lá a palavra emagrecimento, mas não tecla Enter não. Você vai clicar naquela lupinha que tem do lado desse campo, certo? Porque quando você clica na lupinha, o Facebook vai trazer todos os resultados de pesquisa relacionados àquele termo. Então você vai poder ver ali todas as pessoas que estão interessadas nesse assunto, as páginas, ou seja, as fanpages relacionadas a esse assunto, os aplicativos móveis, eventos e os grupos. Então você vai clicar no link relacionado aos grupos e vai acabar encontrando os grupos relacionados a esse nicho, ao seu nicho. Você vai, então, começar a fazer parte desses grupos. Você vai se tornar um membro desse grupo e aí, aquilo que eu já disse anteriormente, comece a observar as dúvidas e os problemas mais comuns que as pessoas costumam relatar nesses grupos. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai publicar artigos que ajudem as pessoas a resolver esses problemas, certo? Então, ao invés de você chegar lá no grupo e colocar diretamente um link para a sua oferta, para a página de captura ou para a página de venda do produto, você vai criar um artigo com conteúdo relevante para essas pessoas, certo? E no grupo, você vai postar o link para esse artigo, encaminhando as pessoas lá para o seu blog, para o seu artigo. Lá dentro do artigo, aí sim, você pode fazer uma oferta discreta lá no meio do texto, certo? De repente, você cita o nome do produtor, cita ele como um expert, por exemplo, fulano de tal, o nome do produtor, que é expert em determinado assunto, tem muito mais a dizer sobre isso. E se você quer saber, clique aqui para descobrir, clique aqui e veja o vídeo que ele preparou, por exemplo. Aí sim, você encaminha a pessoa para o vídeo de vendas, lá dentro do seu blog, beleza? O que você precisa ter? Você precisa ter consistência, não adianta você postar apenas um artigo hoje, outras semanas, 15 dias, não. Você precisa fazer um trabalho diário. Então, procure fazer no grupo ali, pelo menos uma publicação por dia, uma publicação de qualidade, porque só assim você vai ficar gravado na mente das pessoas. As pessoas vão começar a te reconhecer, vão falar, pô, que legal, aquele cara lá publicou um artigo interessante no outro dia, hoje ele publicou de novo, eu vou começar a prestar atenção nele. E isso vai levar com que as pessoas comecem a te adicionar como amigo ou amiga no Facebook, certo? Porque elas começam a te reconhecer como alguém que realmente pode ajudá-las a resolver determinado problema. Legal? Aqui uma ótima estratégia. O que que é? Você mesmo criar o seu próprio grupo no Facebook, certo? A partir daí você vai começar a alimentar este grupo diariamente com conteúdo relevante. Você pode fazer artigos para o seu blog, você pode fazer vídeos. Vídeos é muito importante, viu gente? Façam vídeos. Coloque conteúdo diariamente no seu grupo e aí você convida as pessoas para participarem desse grupo. Um detalhe aqui, não vai fazer convite para as pessoas em outros grupos, não. Talvez isso aí possa ser encarado como spam, certo? De repente até o próprio administrador do grupo não vai aprovar essa atitude. Então procure convidar as pessoas que já são seus amigos no Facebook. É aquela coisa que eu falei no passo anterior aqui. Quando você começa a ganhar destaque nos outros grupos, as pessoas começam a te procurar e a te adicionar como amigo no Facebook. E aí você vai convidar essas pessoas para participarem do seu grupo, beleza? Então essas são as estratégias para você utilizar nos grupos do Facebook. Vamos lá. Continuando aqui, vídeos no YouTube. YouTube é muito importante, gente. Tem muita gente que não está utilizando o YouTube ainda. E eu vou falar uma coisa. Não é um negócio recente, não. Se você ainda não está no YouTube, você já está ficando para trás, viu? Então você precisa estar no YouTube. Comece a postar vídeos sobre o seu nicho. Coloque lá o seu conteúdo. As pessoas precisam te conhecer. As pessoas que estão na internet, elas gostam de ter esse relacionamento, vamos dizer assim, mais pessoal, certo? Então você precisa ter um diferencial. E estar no YouTube já é um diferencial, beleza? Então esqueça a timidez, coloque de lado a sua timidez e comece a postar os seus vídeos, certo? Não se preocupe com a qualidade. Não precisa ser produção de Hollywood. Não precisa ser uma superprodução. Uma coisa que você precisa tomar um cuidado maior é com o áudio do seu vídeo. O seu áudio tem que chegar bem até as pessoas. De repente, se a iluminação não estiver muito boa, ou a câmera não for a ideal, você está filmando ali do celular e está meio tremida a imagem, não esquente com isso. Desde que o áudio esteja bom e você esteja transmitindo um bom conteúdo, as pessoas não vão deixar de assistir os seus vídeos. Legal? Então o que o vídeo traz? Ele gera autoridade a você. Pô, afinal de contas você está aparecendo como se estivesse aparecendo na televisão ali, certo? Porque hoje o YouTube é visto por milhões de pessoas em todo o mundo. Para você ter uma ideia, você deve saber disso, mas para quem não sabe, o YouTube já é o segundo maior motor de busca do mundo, beleza? Ele só pede para o Google. Ou seja, primeiro as pessoas buscam informações no Google. E o segundo maior motor de busca onde as pessoas vão procurar por informações é o YouTube. Ou seja, se o seu vídeo estiver lá resolvendo algum problema, ou então resolvendo algum desejo dessa pessoa, elas vão começar a assistir os seus vídeos e você começa a ganhar uma autoridade, começa a ganhar a confiança dessas pessoas. E o que você vai postar, então? Qual deve ser o conteúdo dos seus vídeos? Enrosquei aqui um pouquinho, mas vamos lá. Qual deve ser o conteúdo dos seus vídeos? Você vai fazer o quê? Análise do produto que você está oferecendo como afiliado e ali você coloca no YouTube uma resenha, certo? Pode ser o vídeo você mesmo olhando para a câmera e falando mesmo sobre o produto, a resenha. Ou então você faz lá um PowerPoint e grava no Camtasia, certo? Faz um mapa mental até, como este aqui que eu estou fazendo. Eu estou usando o Camtasia para gravar esse vídeo, certo? E eu fiz o mapa mental. E agora eu estou gravando até no meu computador. super simples, super fácil de fazer, beleza? Você pode fazer o quê? Uma entrevista com o produtor. Entre em contato com o produtor, certo? Se apresente, manda lá um e-mail para ele ou entre em contato via Skype, Facebook. Marca uma entrevista com ele. Faz lá através do Google Hangout. É uma ferramenta gratuita, certo? Você faz essa entrevista. Afinal de contas, vocês são parceiros de negócio. A maioria dos produtores gosta de dar essa atenção ao afiliado. O produtor sério, o produtor mais profissional, né? Ele gosta de estar junto do afiliado e gosta de ajudar o afiliado. Então, faz uma entrevista com o produtor. Use o próprio Hangout do Google, porque aí ele já fica, depois que você termina a entrevista, esse vídeo já está no YouTube, já fica disponibilizado no YouTube. É de graça, você não paga nada. É simples de fazer, beleza? E uma outra coisa importante também é fazer uma filmagem da área de membros. Você pega lá o produto que você está promovendo, filma a área de membros deste produto, mostra os menus, mostra as aulas, o conteúdo, que interessante. Dá um destaque para os bônus, certo? Fala a respeito do suporte do produto. Então, deixa a pessoa, assim, bem à vontade mesmo. Ajude bem a pessoa a fazer a escolha certa, né? E para fazer a melhor escolha, lógico que a pessoa vai querer ver o que tem dentro do produto. Então, esse tipo de conteúdo, com filmagem da área de membros, lá dentro do curso mesmo, mostrando o interior do treinamento, do curso que você está promovendo, costuma funcionar muito bem. Beleza? Vamos aqui para o próximo passo, então, que é o Google+. Bom, muita gente acaba deixando de lado o Google+, certo? Mas, realmente, essa é uma falha que a maioria das pessoas cometem. Eu mesmo, eu tenho que me policiar para utilizar melhor o Google+, certo? Essa rede social, que é de quem? É do Google. Então, o Google adora que você publique o seu conteúdo ali no Google+, porque isso vai te trazer um posicionamento melhor no Google. O seu blog vai ficar melhor ranqueado lá no Google. Então, coloque o seu conteúdo também no Google+. O que você vai fazer? Você vai publicar apenas os links lá dos seus artigos. Criou um artigo novo no seu blog, um conteúdo legal? Vai lá e publica esses links no Google+. Não deixe o Google+, de lado. Legal? E aqui eu destaquei outras redes sociais também que você pode trabalhar. Só para a gente resumir bem legal aqui, dê bastante atenção. Dê mais atenção ao Facebook e ao YouTube. Não deixe o Google+, de lado, certo? E, principalmente, o YouTube, gente. Utilize mesmo, use e abuse do YouTube. Faça bastante vídeo, tá? Mas, aqui, eu vou destacar ainda outras redes. São três redes aqui. O Twitter, que, na verdade, é um microblog. Ele nem é considerado uma rede social, um microblog. Mas, também, é muito interessante para você utilizar. Atrai muito tráfego, certo? Principalmente, se você tiver um número razoável de seguidores. Então, utiliza lá o Twitter também, colocando os links dos seus artigos no seu Twitter, né? Ou no Twitter do seu negócio. Legal? E aqui, essas duas outras redes, o Instagram e o Pinterest, são ótimas. Principalmente, se você tiver algum artigo com infográfico no seu blog, certo? Com artigos relacionados a imagens. Então, publicar infográfico nessas duas redes aqui, no Instagram e no Pinterest, funciona muito bem. Beleza, gente? É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Eu compartilhei aqui algumas dicas com você, para que você possa fazer uma divulgação extremamente profissional, utilizando as redes sociais, é uma divulgação dos seus produtos de afiliado, certo? Para que você não caia na armadilha do spam, né? Para que você desenvolva um trabalho bem legal. E, assim, o que vai acontecer? Os seus resultados vão ser muito legais também, certo? Então, se você está insatisfeito com os seus resultados de hoje, comece a fazer diferente. Utilize essas dicas aqui, o melhor do que absorver o conhecimento, talvez isso aqui você já saiba, tudo, mas o melhor de absorver esse conhecimento aqui é botar em prática. Então, senta lá e já começa a traçar o seu plano de ação, beleza? Bote isso aqui em prática e veja os resultados. Tudo bem? É isso aí. Agradeço demais por você ter assistido. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, fique à vontade, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Se gostou do vídeo, clica ali no joinha, beleza? E, lógico, não se esqueça de se inscrever aqui também no canal, porque eu sempre estou publicando vídeos com conteúdo que ajudem as pessoas a desenvolverem seus negócios através da internet. E você, estando inscrito, sempre vai ficar por dentro desse conteúdo, não vai perder nenhum vídeo. Legal? É isso aí. Sou o Júlio Magal de Júnior. Um grande abraço para você. Até a próxima, hein? Tchau.